Boa noite pessoal, boa noite, boa noite a todos. Eu sou Chiara Chanti, estou aqui para uma live meio de surpresa decidida hoje ao meio-dia, onde eu conversei com a minha amada irmã Beth e disse vamos lá meu amor, vamos deixar os seres de luz trazerem uma mensagem para que nós possamos transmiti-la, já que como canais de luz, como canais dos seres das estrelas, nós somos ferramentas e às vezes eles querem trazer alguma mensagem, alguma dica e todas as dicas que vem de forma canalizada, que são dadas com amor por esses seres maravilhosos, elas vêm com códigos de luz também. E estes códigos de luz, eles entram direto no nosso cardíaco, no nosso coração e eles vão fazendo um trabalho muito bonito, porque ao mesmo tempo que nós recebemos a mensagem, intelectualmente falando, os códigos de luz vão entrando no coração e nós nos tornamos muito mais receptivos àquela mensagem e podemos compreender ela não só com raciocínio, mas também com a alma. E é assim que nós conseguimos acessar essas informações sobre coisas que são um pouco diferentes, transição planetária, ascensão espiritual, despertar da consciência. Então, geralmente é sobre isso, é para complementar a isso. Oi Camila, tudo bom meu amor? Oi a todos. Oi Ângela, oi Marcos, oi Roberto, Beta linda, tudo bom meu amor? Tá, eu vou chamar a Bete linda e vou parar. Oi, oi Sandra, oi, 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 tudo bom meu amor? Eu tenho que dar aí pra todo mundo, né? Convidar aqui a ser das estrelas, meu amor. Vamos lá. Ai, tô atrapalhando. Aqui, convidar. Acho que eu consegui, gente, acho que eu consegui. Ali, Ivone, oi, Mila, como eu te amo. Tudo bom, minha lindeza do meu coração? Como está? Muito melhor agora com você. Nossa, eu também, muito melhor agora com você. Estou exibindo aqui, Bete, fala alguma coisa, não. Tá divino, eu amei, amei, amei. Ai, obrigada. Ui, eu queria tanto que alguém amasse. Parece aquelas crianças, né? Tão bom, tão bom, tão bom ser criança. Mas você sabe, eu tenho uma amiga que ela me chama de Bete linda. E quando você falou Bete linda, me remeteu a ela. E aí o grupo todo começou a me chamar de Bete linda. Então tem um grupo de amigas que me chamam de Bete linda. E você chamou de Bete linda. Amei. E aí a pessoa falou que Bete linda, hein? Chamei a energia maravilhosa delas aqui, coisa boa, Bete linda. Bete linda. Exatamente, perfeito. E aí, meu amor, como você está? Me conte. Maravilhosa essa live de última hora. Como é gostoso, né? Sim. A gente busca um horáriozinho na agenda, né? Que era que a gente pode encaixar para a gente só estar aqui a serviço da luz. Exatamente, né? Dos seres das estrelas. Bete, depois no finalzinho vou pedir para tu falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre as tuas sessões de portais, que são maravilhosas. Eu participei como canalizadora da última, dia 10. Foi muito legal. E é maravilhoso canalizar com a Bete, porque eu sinto quando a gente está canalizando juntas que é como se nós duas estivéssemos canalizando ao mesmo tempo. Porque enquanto ela dá uma mensagem, parece que eu estou falando junto. Enquanto eu dou uma mensagem, parece que ela está falando junto comigo. Então, é uma energia muito gostosa, assim. Então, vou pedir no final para tu dar uma faladinha, tá, meu amor? Daí a gente... Tranquilo. As tuas... Estou falando das sessões de portais. Dia 28 eu vou participar de novo. E dia 27 tem o lançamento do Novo Humano no YouTube, que a Kiara estará conosco. Isso. E dia 27? 27. Às 19 horas. Novo Humano. Dia 27, às 19 horas. Lançamento do projeto Novo Humano, com a Kiara, a Marise, o Matheus, eu e a Sandra. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigada, meu amor. Vou pedir para tu repetir no final, tá? Porque eu sempre peço. E sobre as sessões de portais. E daí as outras coisas a gente vai falando nas outras. Ai, é tanta coisa boa que a gente quer convidar todo mundo, né? Porque é tão bom essas coisas. A gente ali, na verdade, está se unindo à nossa família de alma, né? A gente está ali se conectando às novas... Os novos seres, as novas pessoas da 3D, que vão fazer parte da nossa próxima etapa da nossa caminhada, né? Então, é maravilhoso estar se unindo a essas pessoas. Gente, beijo para todo mundo que está aqui. Olha ali, que lindas. Então, Bete, eu vou pedir para tu começar essa transmissão com uma linda mensagem maravilhosa, como sempre. Já os seres das estrelas, dos seres de luz, são tudo a mesma coisa. E eu vou encaminhar aqui um pequeno relaxamento para o pessoal já ir entrando na energia desses seres de luz. Ok. Tranquilo. Meu som está bom? Está ótimo. Perfeito. Então, pessoal, vou pedir para vocês estarem fechando os olhos um pouquinho, puxando a respiração três vezes, de forma lenta, assim, deixando o prana entrar, fazendo a conexão com o próprio eu superior de cada um de vocês. E fazendo também a conexão com a lembrança do pão divinos, todos vocês são. E assim, entrando nesta energia de luz, amor, compaixão, benevolência, cooperação. Vamos ficando receptivos a estar recebendo uma linda mensagem desses seres que nos amam tanto. Queridos e amados seres, vocês são Luís. E hoje o que trazemos para vocês como mensagem é que vocês precisam deixar uma coisa, um hábito, um costume, um condicionamento de muito tempo. Esse condicionamento é a dúvida. Nós vemos, sentimos, percebemos nos corações de todos vocês a dificuldade em confiar. Percebemos o quanto vocês vacilam e oscilam na dúvida, na dúvida de quem são, do que devem fazer, do que estão fazendo, para onde estão indo, qual é o processo, o que devo fazer a seguir. Ai, como é tão difícil, como é tão difícil, como eu estou tido. Ninguém está perdido. Esse processo, ele é desafiador, porque ele chama para que vocês saiam daquilo que estão acostumados, que vocês deixem o passado e vão para o próximo passo. E como vocês não conhecem muita coisa, ainda estão com a visão embotada por essa terceira dimensão, vocês vacilam em dar os próximos passos. Queridos, confiem, não estamos pedindo que confiem só em nós, estamos pedindo que confiem em vocês, que confiem no seu saber, no seu saber inato. Quando você silenciar, quando você silenciar a sua mente barulhenta, quando você aquieta o seu corpo agitado, quando você sai do movimento da ansiedade, você pode, enfim, acessar o espaço sagrado do seu coração, e a partir desse espaço sagrado do seu coração, saber, verdadeiramente, qual é o seu caminho. Porque, amados, vocês estão indo de volta para vocês, vocês não estão indo para fora de vocês, vocês estão indo para dentro de vocês, e todas as respostas estão dentro. E nós que acompanhamos todo este processo, vemos o quanto vocês estão buscando fora, não adianta fazerem todos os processos externos e não pararem para fazer o seu processo interno de auto-reconhecimento. A dúvida foi instalada há muito tempo, agora é a época de instalar a confiança, você pode se conectar a essa confiança a todo momento, você pode se conectar porque ela é sua, ela é inerente do seu ser. Então, queridos, parem de acreditar, de achar que estão fazendo pouco, que não estão caminhando, que aquilo que chega para vocês intuitivamente não é verdade. Acreditem, entreguem-se ao processo, ao processo do despertar de cada ser para si mesmo. Nós repetimos essa mensagem incansavelmente e você está pronto para ouvi-la e ao ouvi-la modificar os seus próprios padrões. Amamos a ouvir, começar a ter ações e atitudes condizentes com a confiança, com a entrega. Nós amamos muito. Nós amamos muito vocês. E gostaríamos muito que vocês estivessem se amando o tanto que nós amamos. E gostaríamos. Comecem a trilhar esse caminho, de olhar para vocês mesmos com amor, com compassividade, com compreensão. E deem os passos necessários com confiança e segurança. O seu eu superior te guia. E nós estamos em torno. Estamos aqui. Não existe o lado de lá. Nós estamos aqui com vocês. Podem nos chamar, podem pedir por clareza, por discernimento. Segurem nas nossas mãos, mas saibam que o trabalho é de vocês. O processo é de vocês. Nós os apoiamos, os ajudamos. Trazemos toda a contribuição. Tudo aquilo que está disponível. Aí vocês recebem na proporção que vocês confiarem. Confiarem que estão recebendo. Vocês são luz. E essa luz nunca se apaga. Mas ela precisa brilhar mais a cada dia. Você pode. Tenha a certeza que você pode. Porque ela é você. Então, queridos. Olhem para vocês. Para o seu cotidiano. Para tudo aquilo que falam. Estejam se auto-observando. E identificando onde estão os seus padrões. De desconfiança. De falta de amor próprio. E de dúvida. Olhem para tudo isso. Com compaixão. Com gentileza. Acolha. E solte. Permita que vá. E dê os passos que o seu coração. Está lhe orientando. Está lhe dizendo. Que você pode dar. Porque o seu coração sabe que é seguro. E o seu coração. Confira. Receba a nossa gratidão. Nós somos. Do comando arquituriano. Servimos. No comando. Do astaxerã. Estamos sempre. Próximos a vocês. Trazendo. Tudo aquilo. Que é possível. E permitido. Muita paz. Gratidão. 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 a mensagem da nossa irmã. Amados, nós entendemos que muito foi colocado em vocês ao longo de todas as vidas a respeito da não confiança em si mesmos. Vocês receberam diversas lições disfarçadas de boas intenções onde disseram carinhosamente a vocês que vocês tinham que ser humildes e nesta mensagem a humildade na verdade não foi dada da forma correta ela foi se transformando ao longo dos anos e hoje vocês têm algo que diz que vocês são menores que vocês não podem confiar em si mesmos porque vocês não são realmente puros porque vocês não podem se sentir suficientes se vocês fizerem isso estarão sendo arrogantes vocês têm que sempre se abaixar vocês têm sempre que ser humildes tem sempre que se sentir pequenos você sempre tem que buscar algum sacerdote para dizer o que vocês têm que fazer alguém que sabe mais do que vocês seja lá quem for alguém que sabe a verdade alguém e isso vocês vão entender alguém que diz que se comunica com Deus e vocês precisam deste humano para fazer o intermédio Amados isso está caindo sabemos que durou muito tempo mas agora está chegando ao final não há mais tempo para brincar e a verdade é que vocês estão cada vez mais entendendo e inserindo esse conhecimento em suas células em seu DNA de que vocês mesmos são capazes de fazer a conexão com Deus vocês não precisam de um intermediário porque na verdade vocês merecem sim vocês são sim merecedores de se comunicar com Deus porque vocês são uma parte dele e agora estamos reiterando uma mensagem que foi dada há alguns dias atrás Amados cada vez mais vocês estão entendendo isto foi feito para deixar vocês separados da fonte separados da divindade e assim muitas outras coisas podem ser inseridas quando não há a consciência profunda de que você está com a divindade é fácil inserir medo é fácil inserir condicionamentos é fácil inserir diversas coisas mas agora já é tempo a luz chegou ao planeta em 2012 incidiu com toda força e continua a aumentar ano a ano este ano aumentou muito e agora chegou a hora vocês estão acendendo mas existe algo como pré-requisito realmente para acender de verdade vocês precisam de fato ver a verdade ver ela inteira em enxergar com todas as partes do seu ser que você também é Deus que você é um fractal de alma que veio da fonte criativa divina e que existe grandes partes de divindade dentro de vocês estamos explicando não é uma condição é claro que é o coração que acende mas é esta parte a mais difícil é como se fosse a última etapa é etapa de quebrar realmente todas as questões e condicionamentos tridimensionais e assim vocês estão fazendo isso e cada vez mais estão percebendo o quão poderosos vocês de fato são o quão vocês estão conectados nós somos seres de luz e vocês também são nós estamos sempre com vocês nós ouvimos o que vocês querem vocês não precisam de intermediários coloquem isso dentro do seu coração agora pois estamos trazendo uma série de códigos de luz junto com as palavras para que o seu coração abrace esta verdade a verdade da sua verdadeira luz a verdade de que você é luz a verdade de que você sim deve e pode confiar em si mesmo você é maravilhoso você é magnífico você pode mudar toda a sua realidade cocriando com Deus veja você é um pedaço de Deus portanto estando com ele cocriar é cocriar cocriar é criar com alguém é criar em parceria e a cocriação hoje tão na moda é nada mais nada menos do que você e Deus fazendo uma nova criação amados comecem a usar esta parte da sua própria divindade cocriem com Deus lembrando que vocês são um pedaço de Deus vocês podem criar uma vida muito mais feliz muito mais saudável com humanos diferentes humanos que preenchem o seu coração de alegria você pode mudar de local você pode tudo se você entender ou pelo menos começar a compreender e abrir o seu coração pro quão unido a Deus vocês estão amados a transição planetária traz isso ela traz modificações para o planeta terra Gaia acendeu e vocês acendem junto vocês recebem muitas ativações de luz quando estão na terra sendo uma parte da divindade numa época de transição planetária essa época é diferente amados e agora vamos complementar uma informação meus amados vocês devem ter visto muitos dizem que não está acontecendo nada no planeta não não está não está mudando mas está amados vocês viram marcas de plantações vocês viram os agroglifos amados vamos falar sobre isso só a nível de curiosidade vocês viram amados o que são esses símbolos nas plantações que aparecem que aparecem de repente do dia para a noite alguns dizem que foi uma obra humana não foi como os nós amados estes locais estão sendo ativados em várias partes do mundo em cada parte existem cristais pentadimensionais abaixo da terra estes cristais estão girando para cima pois a hora da transição planetária está cada vez mais próxima nós com nossas naves nos aproximamos desses locais e acionamos um símbolo sagrado ou algum desenho na verdade cada nave e é diferente pois às vezes é uma nave arquituriana às vezes é pleiadiana siriana e assim por diante cada um aciona uma parte e vai subindo um pouco mais deste cristal e eles estão em várias partes do mundo e isso tem ficado mais frequente apesar de começar na década de 1970 está ficando mais frequente depois de 2000 2002 2008 e vai ficar mais frequente não se assustem amados aquilo ali não é para fazer mal a ninguém jamais machucaríamos um ser humano ou um animal de jeito nenhum são ativações de luz porque estes pontos vão se ligar ao longo do mundo como uma teia de luz para dar a base geométrica das novas construções de civilizações que já estão aqui trabalhando vocês não os veem é claro que não estão na 5D mas estas bases formarão estruturas maravilhosas que vão acelerar o processo e trazer a luz o mais rápido possível esta explicação não anula nenhuma outra explicação a respeito dos símbolos sagrados que foram dadas por outros humanos maravilhosos é uma complementação estamos falando da questão global e nós nós havíamos dito isso para vocês amados que as canalizações vão começar a vir de forma compartilhada e cooperativa pois nós trabalhamos em cooperação com os outros nós sempre estamos juntos os mestres ascensos os extraterrestres nós trabalhamos juntos nós não competimos e assim partes da interpretação são dadas a uns outras partes a outros um não contradiz o outro e um complementa o outro e é maravilhoso pois a terra 5D que vocês estão se dirigindo é na verdade um mundo de cooperação onde todos ajudam-se e ninguém faz nada sozinho e todos sabem que a felicidade de um é a sua própria felicidade e colaboram imensamente uns com os outros amados nós amamos quando temos a oportunidade de conversar com vocês nós esperamos ansiosamente o momento da comunicação porque nos sentimos tão conectados a vocês nosso coração vibra de felicidade ao estar perto de vocês então chamem-nos amados quando vocês quiserem você diga vem até aqui querido irmão arquituriano andromedano mestre san germen mestre sananda somos todos seres de luz e todos ansiosos para ajudar mais e mais a terra e vocês que corajosamente aceitaram esta linda missão de estar na terra em épocas de transição vocês são porta-vozes são trabalhadores da luz são a linha de frente desta linda transição e nós amamos vocês amamos vocês profundamente incondicionalmente nós somos os arquiturianos e assim é e assim é e assim é e assim é gratidão que harina linda gratidão amados arquiturianos nossa e agora como é que se volta para tem que voltar opa vamos lá voltar água na cabeça da Chiara não lindinha a xicrinha olha que coisa fofa é a minha a minha bichinha eu amo ela minha bichinha como é que tu tá meu amor gratidão pela linda canalização maravilhosa maravilhosa tem paz deixa eu botar os comentários aqui que eu tinha desativado nossa não consigo voltar Bete devolve a Chiara pessoal voltou voltou quando a gente recebe essas conexões quando a gente recebe essas canalizações a gente vai para um estado muito diferente a gente vai para um estado de paz de de harmonia interna e que a gente tem vontade de doar para todo mundo gente sente isso que a gente sente pelo amor de Deus que é tão linda tão linda mas a gente sabe que a gente não tem como compartilhar isso pegar isso que tá dentro da gente e colocar dentro do peito do outro mas essa é a vontade e é por isso que a gente trabalha né Chiara é por isso que a gente tá nessa seara de amor né nesse trabalho da luz que é pra que vocês também possam fazer essa transição né essa transição que começa num processo interno de auto reconhecimento de luz de harmonia de paz de tranquilidade desses espaços que vão crescendo e fazendo com que cada dia a gente se sinta mais integrado mas é integrado a nós mesmos e a todo esse processo planetário então assim minha gratidão gratidão por ter tido a ideia da gente fazer essa live que era que na verdade a gente sabe que as ideias não são nossas né são de um certo aspecto que é do nosso eu superior mas assim a gente é intuída a fazer né e a gente aceita de bom grado desde que eles organizem a nossa agenda e permitam que a gente encaixe né cuidando do horário porque a Beth a Beth tava com o horário apertado e eu também foi muito engraçada né a gente conseguiu né organizar e fechar um horáriozinho eu vou pedir aqui algumas pessoas temos ainda dez minutinhos pessoal temos vinte minutos temos vinte minutos tá teve alguém que fez uma pergunta teve duas pessoas que fizeram perguntas me desculpa eu não consegui ler se alguém se puder por gentileza repetir a pergunta alguém perguntou aqui Viviane Guimarães por que alguns não sentem isso como faz para entrar em sintonia com eles eu ok gente quando a gente começa um processo interno né a gente precisa se escolher e o que é se escolher é a gente criar alguns hábitos posso dizer assim só para ilustrar né a gente precisa ter um compromisso com a gente com a nossa ascensão a gente escolheu sim então se a gente escolheu se mantém na escolha tá pois a gente precisa estar atento atento porque a gente está vibrando ainda na terceira dimensão então a gente tem que ter atenção a tudo que a gente fala que a gente diz que a gente coloca no mundo que a gente pensa o que a gente está fazendo né a gente está sempre reagindo ou a gente está agindo de acordo com a nossa consciência né depois a gente precisa estar muito presente o que é estar presente é você saber aonde você está e você estar com você e sobretudo você ser o seu próprio observador se você não for o seu observador você não dá os passos seguintes quem é o observador é a sua consciência que assiste de fora tudo o que está acontecendo então por exemplo você está com um pensamento repetitivo aquela parte sua da sua consciência ela vai estar consciente de que você está tendo aquele pensamento repetitivo só que quando o observador olha ele não julga ele não diz se você está certo se você está errado ele só observa e diz assim existe esse pensamento consciente esse pensamento consciente né se aquele pensamento que você está tendo ele for sabotador ou ele for uma crença está na hora de você liberar porque ele chegou para a sua consciência gente tudo que chega na nossa consciência é benção porque é liberação aí a gente diz assim ah mas eu descobri que eu era uma pessoa muito raivosa que bom que você descobriu é que nem quando a gente descobre a pessoa descobre que está com câncer descobri que eu estou com câncer em estágio 1 que bom que você descobriu né tem tratamento tem tratamento sabe a questão é a gente está o tempo inteiro se nutrindo dessas energias sabotadoras limitantes e das crenças não é e não se dá conta porque aí a gente não libera a gente precisa liberar eu aconselho assim aconselho não que eu não sou aconselhadora eu sugiro a gente precisa sair de determinados papéis sabe Kiara sabe que eu sou frouxa quando eu começo tudo bem vamos lá quando a gente aconselha a gente assume a responsabilidade por isso né pelo conselho que a gente está dando então assim eu não estou assumindo responsabilidade pelo conselho não estou trazendo para mim nada de vocês eu estou dando uma sugestão para que vocês façam seu processo interno que vocês escolham algum momento do seu dia se não puder ser dois nem três que seja um um tempinho cinco minutos ah eu não sei meditar não precisa a quieta a quieta a sua mente a quieta o seu coração a quieta o seu corpo é difícil no início sim porque a gente não está acostumado mas aí você faz um dia faz dois dias faz três dias quatro dias no quinto dia você diz assim uau eu já estou mais quieta e nesse momento você se conecta com a fonte e com o planeta é só isso que você tem que fazer na hora que você se conecta com a fonte e com o planeta você criou um canal energético que passa por você e ancora no centro do planeta e essa energia retorna até a fonte então você está completamente sustentada não tem como você não ter suporte você vai começar a sentir coisas maravilhosas o seu corpo vai se modificar as suas ações vão mudar o seu comportamento as suas atitudes a sua forma de olhar a vida porque aí você vai estar realmente recebendo você está abrindo o seu receber receber dessa nova frequência dessa nova energia aos poucos você vai se desconectando daquela pessoa que você acreditava que era que é apenas uma personalidade que você está vivendo aqui essa experiência e aí você vai descobrindo o seu ser a sua luz e aí você vai se descolando da personagem então assim aquela pessoa que você acreditava que era que tinha um nome que tinha uma profissão que tinha determinadas status social que tinha determinado patrimônio você não é essa pessoa aí você vai se distanciando dela e você vai acessando o seu ser à medida que você acessa o seu ser cada dia você expande mais porque aí você vai acessar aquilo que é inerente do ser e não mais o que é inerente de fora você não vai estar mais buscando as glórias que o ego quer você não vai estar mais buscando o aplauso você vai acessar o espaço de paz você vai acessar o estado de amor e aí você vai estar recebendo muito mais então assim é um processo maravilhoso descobre como é pra você o que é que te tranquiliza e faz descobre o espaço e o horário que é melhor pra você e faz eu uso música eu sou muito ligada em música música de piano tá minha paixão é música de piano então aquelas musiquinhas de piano assim bem calminhas eu não preciso nem me concentrar começou eu já entro no estado tá e às vezes eu me pego às vezes não muito muito comum eu me pegar em estados do ser durante o dia é um estado de profundo conforto interno e agradecimento agradecimento por tudo e quando a gente agradece a gente tem essa confiança o caos pode estar imperando ele não nos atinge porque a gente está no estado do ser então aquele caos não é nosso ele é externo e o interno está seguro eu estou presente no meu interno eu estou atenta ao meu interno eu estou me observando porque eu assumi um compromisso né comigo mesmo acho que eu me alonguei bastante maravilhoso Bete gratidão foi linda essa explicação maravilhoso e na verdade a gente sabe que o que a Bete está falando não vem só da Bete vem dela do eu superior dos mestres então são contribuições profundas mesmo que vocês podem ouvir de novo o que ela falou para estar internalizando melhor porque são coisas maravilhosas maravilhosas e maravilhosas bom eu acredito que a Bete já tenha respondido parte da pergunta da Viromel meu amor você está aí ainda me manda um aceno se você estiver ela perguntou né e como a gente faz quando está com muitas dúvidas quando a nossa cabeça vai explodir de tantas dúvidas então exatamente isso que a Bete falou oi meu amor Thaliel então exatamente isso as dúvidas elas vêm da mente racional elas vêm da nossa parte pensante e realmente é comum é muito é muito normal porque nós estivemos num planeta tridimensional onde por milênios a gente recebeu a lição ou o condicionamento de que nós devemos raciocinar muito pensar muito entender muito e aí nós podemos fazer alguma coisa ou ser alguém então assim quando a gente entra numa transição e começa a ir para um caminho de despertada consciência e deixar o coração falar ele é um caminho para o outro lado então assim é muito diferente porque tu vai ter que ir calando a tua mente quanto mais calar a mente mais o teu coração consegue ter espaço para se manifestar para falar quando o coração começa a receber mais espaço para falar e para se manifestar ele começa a sentir e intuir os melhores caminhos para ti ou seja para algumas pessoas os melhores caminhos na caminhada espiritual ascensional para algumas pessoas vai se meditar diariamente para outras vai ser caminhar na natureza se conectando com as plantas por uma hora por dia para outras vai ser fazendo outras atividades para outras vai ser entrando em ressonância com eu superior e gravando mensagens para si mesmo depende cada um vai sentir o jeitinho que é mais apropriado isso é tão variado gente porque nós já caminhamos espiritualmente em outras vidas então se você é uma pessoa que caminhou espiritualmente lá na Índia provavelmente você vai nessa vida trazer para o seu despertar coisas da cultura indiana você vai gostar de meditar de fazer mantras vai gostar de trabalhar com os chakras e o outro que trabalhou espiritualmente numa tribo indígena como um xamã numa outra vida ele vai ter uma tendência a despertar o coração dele indo a rituais xamânicos de tendas quentes temas cal ou qualquer outra coisa com um grupo de pessoas com a natureza com os animais isso tudo vai variando de pessoa para pessoa o que é maravilhoso quando a gente deixa esse sentir essa intuição falar e aí nós vamos nos caminhos que a gente na verdade já trilhou uma parte e aí flui é difícil dar uma dica como a Beth também fala isso é difícil dar uma dica que vai se aplicar a todos porque cada um tem uma alma que teve uma caminhada evolutiva diferente então às vezes para ti o atalho mais maravilhoso e mais fácil vai ser ouvindo música de piano cada um tem o jeitinho é a questão de assim se eu posso dar uma dica seria assim o que teu coração gosta o que tu faz que tu sabe que tu sente que eleva a tua vibração por exemplo que eleva a vibração tu vai ficando mais calmo tu vai ficando mais receptiva como se o coração se expandisse os pensamentos ruins começam a se afastar o que que tu faz que começa a causar isso então aí tu vai mapeando a tua própria caminhada ascensional e para cada um é diferente eu vou falar da minha bem rapidinho eu eu comecei a buscar o caminho espiritual com 12 anos imagina faz muito tempo então assim eu não sabia nada o tempo foi passando eu fui entrando em vários caminhos fui bruxa fui da agnose fui do espiritismo depois eu fui do espiritismo umbandista e fui indo só que eu não tinha percebido percebi lá aos 20 e poucos anos que eu estava cheia de questões emocionais não trabalhadas ok o que que eu fiz busquei terapia terapia tradicional depois terapia quântica terapia holística e fui indo quando liberou espaço quando foi ficando mais limpo eu consegui encontrar né consegui ouvir melhor o meu coração essa foi a minha caminhada não quer dizer que seja a tua nem que seja da Beth nem que seja do fulano cada um tem o seu jeitinho pra mim esse foi um dos jeitos pra outro e assim sucessivamente então assim gente é mais ou menos isso agora eu vou resumir a minha fala até porque eu tenho que responder uma outra pergunta bem rapidinho e eu sei que a gente tem oito minutos tudo bem é muito estranho esse tempo neara a 3D é estranha pelo amor de Deus vamos pedir pra segurar o tempo vamos pedir pra segurar o tempo segura aí ô cronos pelo amor de Deus eu não entendo essas coisas tá vamos lá ainda estamos na 3D aqui o Sampaio perguntou o que que foi um tilentar de cristais na hora que a Chiara tava canalizando querido ou querida na verdade sim os arquiturianos eles tem uma conexão muito forte e eu sou arquituriana há muito tempo há muitas vidas né então eles se comunicam eles estão falando agora tá eles se comunicam com uns barulhinhos que parece código morse tá pi 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 então às vezes eu tô no telefone com alguém e eles estão falando então assim quando eu tô canalizando eles se manifestam então assim o que tu ouviu é que às vezes os códigos de luz que saem deles passam e dá um barulhinho de cristal parece cristais batendo tem gente que me diz que parece que tem alguma coisa fazendo assim algumas coisas cada um ouve de um jeito mas não se preocupem tá gente são códigos de luz que os arquiturianos aproveitam enquanto eu tô canalizando pra passar os códigos de luz então é só isso tá tudo bem não se preocupem tá é que a linguagem deles é bem diferente né não se encaixa nenhuma língua então eles falam por é diferente é uns barulhinhos assim eu já tô acostumada né é que os outros aqui não estão deu então Beth meu amor temos sete minutos gente desculpa não vou mais poder abrir pra perguntas mas vou pedir pra Beth tem uma pergunta aqui tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder claro ela disse assim o que vocês sugerem fazer quando o coração insuflar de dúvida sobre caminhos a seguir se o seu coração insuflar de dúvida não é o seu coração é a sua mente é a sua razão o seu coração não tem dúvida nós acreditamos por longas datas como a gente tá aqui falando né Kiara que o coração esse coração romântico que a gente diz ah eu amo eu amo né então meu coração apertou meu coração isso meu coração aquilo esse não é o coração que a gente tá falando a gente fala do coração energético ele é todo esse espaço que nós temos aqui é um lindo portal ele é um portal tanto na parte frontal como na parte posterior eu fiz um produto que foi acho que foi o Abrindo Portais na última sessão eles trabalharam a abertura do coração e foi um processo lindíssimo com os arquiturianos lindíssimo e eles me mostravam né toda essa parte sendo trabalhada e eu via né eles tirando aquelas densidades todas e fazendo muito muitos ligamentos né então assim o nosso coração ele é energético tá e se você tá em dúvida você não tá em dúvida por causa do coração o que traz dúvida é a mente a mente vai para as referências que a gente tem e aí ela vai justificar o que a gente tá sentindo e pra justificar ela percorre vários caminhos quando ela percorre vários caminhos ela traz a dúvida por quê por exemplo a gente tá indo pra escola né tem várias ruas que a gente pode tomar a mente vai pensar o que se eu for por aqui é uma linha reta eu chego mais fácil mas aí ela vai dizer assim ah mas outro dia nós pegamos o caminho da direita e tinha uma sorveteria no caminho a gente podia ir pela direita pra tomar um sorvete aí a mente vai dizer assim não vamos pela esquerda porque pela esquerda tem aquele boy bonitinho e a gente já aproveita e dá um sorrisinho pronto aí você ficou na dúvida por quê? porque você tem três opções né cada uma lhe traz um benefício mas quem foi que racionalizou isso? foi a mente e ela foi em cima das referências que ela tinha a referência de tempo de que chegava mais rápido né uma referência de que tinha alguma coisa gostosa no caminho e uma referência de que tinha outra coisa que dava prazer né que era ver o boyzinho e dar uma paquerada entendeu? aí você fica na dúvida eu tô com pressa então eu vou para o mais rápido o coração não o coração ele não tem dúvida se vier do seu coração é a intuição e o que rompe a sua intuição é a sua mente porque na hora que a intuição chega a mente vai analisar e quando ela for analisar ela vai para as referências quando ela vai para as referências aí ela vai buscar um bocado de justificativa para dizer que aquilo não dá certo que aquilo tá errado aí você não faz você não segue a intuição com medo de errar por quê? porque a mente diz que não vai funcionar mas se a gente quer ir para o novo a gente não pode repetir o velho a gente não pode ir pelos caminhos que a gente conhece o novo é novo gente o novo é novo um sapato que você nunca calçou né você nunca experimentou e você precisa experimentar é seguir a intuição a partir do coração e é só energia se a mente entrar você não segue a intuição a intuição ela necessita que você confie confie porque ela vai chegar assim para você e vai dizer tem um caminho lá atrás vai por lá aí a mente vai lhe dizer mas se você for por lá você vai se atrasar você vai estar andando para trás como que você vai para lá aí ela vai dizer mas aí você não vai poder tomar sorvete você não vai ver o boizinho né você não vai chegar na escola se você for por aquele caminho mas se você confiar no seu coração e você for por aquele caminho tem algo que você não sabia que estava lá e que vai ser muito bom para você maravilhoso maravilhoso gratidão bete gratidão gratidão linda 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 maravilhosa meu amor eu vou te convidar aqui ao vivo para daqui uma semana ou duas fazer uma live no meu canal sobre o projeto novo humano eu acho que vai ser bem legal a gente poder explicar com mais calma para o pessoal eu e a bete vamos participar e mais outros seres amorosos que também vão obviamente servir ali colaboradores do projeto está trazendo mais luz seja como for e gente vou dizer para você já que a gente já está encerrando deem uma passada no canal da bete porque tem muitas coisas boas lá com certeza a bete está escrito aqui na legenda né arroba ser das estrelas a bete tem as sessões de portais e outros projetos que ela oferece as sessões de portais são maravilhosas e ela canaliza e também traz muitas curas muito ali é um momento onde tu recebe muitos códigos de luz e é maravilhoso eu recomendo eu participo e também cerca de duas vezes por mês eu participo como canalizadora e é uma alegria imensa eu sou grata a bete e só vou aproveitar para responder uma última pergunta teve uma pessoa que perguntou se não ouviu o tilintar dos cristais ou os códigos de luz que os arcturianos passaram que é a voz deles você vai receber os códigos vai vai receber todos recebem não importa se tu ouviu ou não os códigos de luz eles vêm por frequências superiores e eles vão eles não vão para tua mente eles vão para o teu coração do coração eles se espalham para o restante do corpo para o restante dos chakras todos com o intuito de curar amar aumentar a luz e tudo mais então não se preocupem não ouviu nada vai receber a mesma coisa eles trabalham assim é para todo mundo não é para alguém em específico Beth te agradeço a tua presença linda aqui muito obrigada eu só vou dizer uma coisa aqui é assim a Tiara ela é tão assim tão assim tão assim com os arcturianos gente que nas lives dela tem esses fenômenos se podemos dizer assim de ouvir nave de ouvir tilintar sabe eles ficam assim tão à vontade isso é incrível eu amo isso pela abertura que a Tiara é para essa pessoa linda assim tão espontânea e os arcturianos trazem e hoje eu não sabia que eu ia canalizar os arcturianos enfim porque eu me abro para receber a mensagem que tiver que ser e foram eles e o Astar recebam o Astar está à frente de todas as minhas canalizações ele é responsável pelo projeto Ser das Estrelas então está aí o Astar maravilhoso querido amoroso Ser de Luz muito obrigada Beth a pessoa vamos dormir hoje com o pedacinho dos arcturianos que maravilhoso Ser de Luz te amo meu amor fica com Deus tchau tchau beijo tchau beijo beijo